O governo do Piauí, assim como o de Goiás e do Rio Grande do Sul, prorrogou por mais 180 dias o decreto que declara estado de emergência zoosanitária em todo o território do estado. Isso para a prevenção da influência aviária? Vamos entender melhor esse decreto com o médico veterinário fiscal e estadual agropecuário, gerente de defesa animal do Piauí, o Idilio Moura. Lá, Idilio, seja bem-vindo. Boa noite para você. Satisfação recebê-lo aqui no Agronoite. Boa noite, Tiago. Boa noite aos telespectadores do Agronoite e da Band. O estado não possui registro da doença, mas manteve essa medida. É importante a ação para que não tenha, de fato, nenhuma ocorrência. Com certeza, Tiago. Desde o início, ou seja, em maio de 2023, quando o Ministério da Agricultura e Pecuária decretou o estado de emergência em todo o território brasileiro por conta da ocorrência de focos de influência aviária de alta patogenicidade no território brasileiro, imediatamente o governo do Piauí, seguindo a determinação e as diretrizes do Ministério da Agricultura, também decretou emergência para prevenir a introdução e mitigar os riscos da introdução do vírus da influência aviária de alta patogenicidade, tanto em granjas comerciais como em criatórios de subsistência aqui no estado do Piauí. Até o momento, todas as medidas estão sendo adotadas, conforme o decreto de emergência, e aí eu posso citar as medidas adotadas para mitigar o risco da introdução do vírus aqui no Piauí. Nós sensibilizamos todo o setor, os atores envolvidos, que seja na agropecuária, que seja no meio ambiente, na saúde pública, fizemos várias mobilizações, encontros, reuniões intersetoriais para sensibilizar os atores envolvidos na prevenção, no conhecimento da doença, dos sinais clínicos da doença e quais ações que serão tomadas em caso de uma suspeita ou de um possível foco da doença no território piauiense. Além disso, nós também realizamos vigilância, intensificamos a vigilância no território piauiense, nas propriedades, nos estabelecimentos com criatórios de subsistência de fundo de quintal e também nos estabelecimentos comerciais, realizamos a vigilância ativa, também vigilância passiva. No Piauí, até o momento, nenhum foco foi detectado, quatro suspeitas nós atendemos, aqui o Serviço Veterinário Estadual, mas todas elas descartadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Fizemos também vigilância ativa aqui, que é inquérito soroepidemiológico, o primeiro ciclo que foi em 2023, onde nós testamos aves de subsistência e também aves comerciais para avaliar sobre a circulação do vírus da influência aviária de alta patogenicidade no território piauiense. Graças a esse trabalho e, graças a Deus, não houve a comprovação de circulação do vírus, agora iremos iniciar um segundo ciclo de vigilância ativa, de inquérito soroepidemiológico e, por conta da emergência declarada em 2023, que a vigência expira agora no próximo dia 28, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, assim como o secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu e o diretor da DAP, João Rodrigues, imediatamente buscaram a prorrogação desse estado de emergência para, principalmente, intensificar as ações de vigilância, fortalecer ainda mais o Serviço Veterinário Estadual e, por conta disso, nós celebramos o governo do Piauí junto ao Ministério da Agricultura, celebrou um convênio e esse convênio visa a intensificar ações de prevenção e controle da influência aviária. E aí inclui nesse projeto, nesse convênio, estruturação do serviço, aquisição de insumos e preparação do Serviço Veterinário Estadual para a resposta imediata frente a uma possível emergência, a uma possível ocorrência de foco no território piauiense, aquisição de insumos também, de equipamentos, de informática, drones para atuar frente a uma resposta à emergência e também capacitação do Serviço Veterinário Estadual por meio do grupo de emergência, de atendimento às enfermidades emergenciais que nós iremos realizar agora, esse treinamento para os médicos veterinários aqui da ADAP. Então, é um conjunto de ações integradas entre o setor público e o setor privado, o setor produtivo representado pela cadeia da avicultura piauiense e sempre pensando em mitigar os riscos da introdução da doença no território piauiense. Continuamos livres, o Brasil continua livre da influência aviária, mas há ocorrência constante de novos focos, principalmente em aves silvestres, são mais de 151 focos registrados até o momento em vários estados do Brasil. Por isso, o governo do Piauí, pensando na cadeia, no setor avícola do estado do Piauí, prorrogou por mais de 180 dias a emergência aqui no território piauiense. Está certo. Para a gente finalizar, aqueles produtores que tiverem alguma dúvida ou caso verificar alguma ação diferente nas suas grandes, nas suas propriedades, o que ele deve fazer? Pronto, essas atividades de educação e comunicação em saúde animal também contemplam nesse convênio e são as ações que estão sendo intensificadas, foram intensificadas desde o decreto de emergência em 2023 e agora nós estamos intensificando ainda mais para sensibilizar os criadores, sensibilizar os estabelecimentos avícolas comerciais para comunicar a DAP, notificar a DAP toda e qualquer suspeita, principalmente de mortalidade em aves. Qualquer mortalidade inesperada, excessiva nos plantéis avícolas comerciais ou nos criatórios de subsistência, o criador ou o grangeiro deve comunicar imediatamente a DAP para que nós possamos fazer a investigação, confirmar ou descartar essa suspeita. Está certo, então. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Qualquer novidade que a gente está por aí, você volta aqui e conta tudo para nós, está bom? Ok, nós que agradecemos, Flávio, e estamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos e para proteger os plantéis avícolas aqui do estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.